Fico pesando e perco sono De noite acordado é você que vejo em sonhos Talvez pode ser um bom sinal Não sei se durmo ou telefono Saber se você também sente falta de nós dois Cruzar a cidade e te encontrar Perdido pelas ruas, para em cada esquina Sustento essa vontade que só vai ter fim quando eu chegar E te contar que eu quero sentir você E adormecer só com você Então que seja assim Que eu te venero até o fim Quero sentir você E adormecer só com você Então que seja assim Que eu te venero até o fim Na 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 Na-na-na-na Perdido pelas ruas, para em cada esquina Sustento essa vontade que só vai ter fim quando eu chegar E te contar que eu Quero sentir você E adormecer só com você Então que seja assim Que eu te venero até o fim E adormecer só com você Então que seja assim Que eu te venero até o fim Até o fim Até o fim